Coisa mais linda, olha! Isso é que é amor! Ai, meu Deus do céu, Brito! Gente, olha que coisa mais linda! É enorme, cara! Meu Deus do céu! Mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento! Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro! Gente, eu tô tão apaixonado nesse LED que eu era capaz de ter parado o macio pra fazer amor com o LED! Só pra eu ficar piscando por dentro igual o vagalume piscando a bundinha! Ei, o que é isso? O que é que foi? Dá com ciúme, macio? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui! Sim, é linda, não é? Maravilhoso! Deve ter sido o preço dela! Ô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletrodoméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na laje, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, macio? Trabalho? Você só sabe pedir! Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado, aí tem que jogar lata no chão, não tem que catar! Isso é enganação! Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazenda, eu não posso te pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedintim, da cachaça, se isso não é enganação! Não, não, eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar! Tem direito, né? Ah, tem direito, sim, tem direito! Eu vou relaxar! Falando de emprego, é hoje, hein, Brit? É hoje que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da... repartir da comunidade! Aí eu aproveitei, falei, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o fútil e o agradável, pronto! Dessa vez tu acertou o ditado, e mesmo errando, mesmo errando! Agora tem que dar um jeito desse menino, porque ele não sabe o que ele quer! Cada dia é um emprego diferente! Pelo menos tá tentando, né, moci? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu mamilo que eu saio! Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não! De LCD, Full HD, com azeite D&D que a Baiana batizou! Sabe por quê que eu bebo quando você reclama? É! Eu bebo pra esquecer os problemas! Que problema que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moci? Mãe! Mãe! Pô! Mas não fala assim, cara! De que ele só vai procurar emprego! Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça! Que ele procurou no lugar errado! Eu, sinceramente! Faça a cara não, tá bom! Eu vou pegar aqui um óculos 3D pra te fazer uma alegria! Olha só, moci, dá mó onda o óculos 3D! Vê só! Eu vou ver, cara! Caralho! Eu não passo nem rir, que eu tô com a incontinência e me pinga o topo! Olha lá o chifangé fazendo amor! Caralho! Caralho! Macaca tá bem servido, hein! Já eu com essa miséria, né, macia? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega! Toma, toma! Pra mim chega! Tá bom! Ó, mãe! Que arrasque já parei contigo! Tu tá com essa tosse já tem um tempão! Tu tem que ir no médico! Fica pra médico! Quem que vai pra médico? Ficar uma hora na fila do SUS pra chegar lá no final o médico falar é virose! Pra eu falar, tu pega a virose, tu enfia no teu! Ó! Caralho! Caralho! E nem não tive dinheiro pra pagar plano de saúde não, Brit! Tô com dinheiro não! Ah! Não teve pro plano de saúde! Agora pra comprar televisão você tinha dinheiro, não é? Prioridade! Tá? Prioridade! Eu aproveitar e fazer a doação amanhã! Vai doar sangue, mãe! Que lindo! Não, vou doar meu pulmão! Vai, lindo ainda! Você tá louca! Você tá louca! Vai doar o pulmão!